E aí garbosos do RDC, chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online. Já sabe, quer enviar seu vídeo é muito fácil, tá tudo explicadinho aqui embaixo, faz direitinho, tenha paciência que é muito em vio, mas uma hora vai entrar. Demorou? E agora sem mais delongas a gente vai reagir não a um aquário, mas a um lago. Bom dia pessoal do Rolê de Casal, vim aqui hoje mostrar meu lago. É um lago de quínguos, sequedos americanos e pangassos. Antes de vocês falarem qualquer coisa deixa eu esclarecer. Já vai esclarecer, mas antes de mais nada. Era só quínguos e pangassos, mas precisei tirar os peixes do aquário, cresceram demais, não tinha lugar de colocar. Ah, então já vamos começar. E por isso que eu sempre falo, planeja bem, porque depois você não tem onde colocar, e aí? Ainda bem que você tinha o lago aí, né? Só que assim, aí você tá colocando peixes que são um pouco mais territorialistas, agressivos, com peixes mais bobões. Mas assim, quando eu falo bobão, é no bom sentido, né? Não tô ofendendo quínguos. Não orna muito, né? Como é um lago de 7 mil litros, né? Eu tô vendo aqui no título. A gente pode dar uma colher de chá, mas não é uma passada de pano, tá? Eu não recomendaria ciclidos americanos com quínguos. Eu jamais... Quínguos, geralmente eu recomendo somente com quínguos, porque ele é um peixe mais na... Tem o tempo dele, tá ligado? Tipo, geralmente a pessoa começa com aquela tara. Vamos colocar num aquário de 50 litros, quínguos, pangáceos, cascudo. E aí a pessoa já começa no erro ali, né? Então eu falo, tem solquinho. Tem solquinho no aquário um pouquinho maior. Aí tá aí, o pangáceo tá aí. Mas pelo menos... Que dia, meus amigos? Pelo menos, é num tanque, é num lago. Aí já dá pra também dar aquela passadinha de pano, né? Porque quem assiste aqui sabe que geralmente é em aquário bem pequenininho que o galera tora os pangáceos. Então, por consequência, vieram pro lago. São extremamente mansos. A água tá cristalina, como vocês podem ver. Eu não uso filtro UV, tá? Boa, tô louco. Adiantar. Os parâmetros da água tá em 7.5. Ok. pH. Nitro e nitrato zerados. Excelente. Amônia zerada. Meu segredo é esse aqui. O meu segredo. Filtro biológico, planta natural, feito por mim mesmo. Ó. Eles absorvem toda a matéria orgânica. Deixa eu só fazer uma adenda aqui. Eu sempre recomendo que se tenha uma filtragem destinada pra aquarismo com mídias de filtro sintetizado, né? Bem dimensionada. Tanto a vazão da bomba quanto o tanto de mídia. Tá? Geralmente isso é o mais eficaz. Mas um aquário autociclante, que a galera fala, né? Um aquário densamente plantado, no meu entender, só funciona se você tiver uma fauna bem reduzida. Se tiver uma grande quantidade de plantas e num aquário realmente grande, né? Ou num tanque realmente grande e com uma fauna de peixe bem diminuta, tá? Não parece ser o caso aí, porque se tem inscritos americanos, eu não sei quais são. Eu sei, falo, não me lembro, mas... Um pangaços, pô, um pangaços, quinho, que é sujão. Mas são 7 mil litros, né? Eu também não dá pra ver em detalhes, né? Como que você fez esse sistema de filtragem. Então, se você quiser fazer um parte 2 detalhando essa filtragem e mostrando pra gente os parâmetros como estão, ela é bacana, porque a gente tá aqui aberto a toda e qualquer ideia. Porque o alcalismo não é ciência exata, não tem... Ah, isso é certo, isso é errado, não. Existem a base, os fundamentos básicos, né? Que você precisa dessa base, mas daí pra frente, o negócio é empírico mesmo e tem que testar, né? Às vezes não é uma ciência exata, não dá pra bater uma... É isso, é isso. Tem gente que é muito assim, ó, no aquarismo. Muito assim, muito, né? E não pode ser. E é isso aí. Cai dentro desse balde, onde fica concentrada a matéria orgânica dos peixes e resto de ração. O resultado é esse aqui que vocês estão vendo. Água limpinha. Tá legal mesmo, mano. Alcalina, sem precisar gastar com UV, nada do tipo. Mas o que a gente pode observar é que os peixes estão pequenos, a não ser o pangaço. Eu gosto de misturar e intercalar isso daí e dando também um crescimento de... Porque se caso falta uma das duas no mercado, eu tenho opção. Por isso eu gosto de intercalar com duas ou três rações com meus peixes. É bom intercalar mesmo. E assim, qual que é a melhor ração? Aquela que cabe no seu bolso. E é isso. De um modo geral, o lago se encontra cristalino. Posso um dia fazer um vídeo de como fazer esse tipo de filtragem. Mas você viu que boia. Leu meus pensamentos. É isso aí. Queremos. Ele pega sol direto, dez horas por dia. Foi, tá, mas não tá... E não tá aquela sopa de ervilha, hein? Parabéns. Mesmo assim, como podem ver, é um espetáculo. Bem limpinha a água. Porém, tem que dar uma melhorada ainda, claro. Sempre, sempre. Porque a manutenção do filtro acaba se tornando constante. Porque é muita carga orgânica que os peixes soltam. Pois é. Hoje nesse suáculo contém dezesseis quingos. Aliás, quatro papagaios polar. Olha lá. Dez pangáceos. Que? É uma ideia? Pangáceos, meu? Você vai fazer um negócio de corte aí? Dez? Aí já... Mas qual que é o tamanho deles? Aí já o negócio já tá ficando uma brincadeira mais séria. Quatro bocas de fogo. Um pangáceo grande ali, ó. E dois ciclídeos... Deixa eu lembrar o nome. Um Green Terror e um Sinspilo. Tem também o gato invertido. E quatro cascudo abacaxi. De aproximadamente 15 a 20 centímetros cada um. O negócio já tá ficando. Já tá tomando uma outra proporção. De um modo geral, acho que é isso. Tem aí críticas positivas, construtivas. O tanque é grande. O tanque é bem grande mesmo. É os pangáceos aí. Dá pra ver pela proporção. Sim. Mandar é o que eu tô esperando. Tchau, tchau. Um abraço a vocês. Abraço. Então é isso aí. O que achou? Faça suas críticas construtivas, positivas. Nunca pra afastar do hobby. Pra pôr pra baixo. Já sabe. Se inscreve nesse canal. Marreta, marreta, marreta o like. Beijos e tchau.